Olha só, a gente continua sobrevoando a Avenida Guarapiranga, pertinho da Ponte do Socorro. Esse acidente grave entre um ônibus e um carro, esse carro vermelho, o ônibus vinha pela faixa exclusiva e esse carro bateu na traseira, tá completamente destruída a frente do carro, uma pessoa morreu. Agora há pouco a CET bloqueou aqui a Avenida Guarapiranga no sentido da Marginal Pinheiros pro trabalho da perícia, peritos tiravam fotos dos veículos envolvidos no acidente. Agora liberado o trânsito, mas olha só o reflexo, tá tudo travado aqui, quem puder evite essa região. A gente vê que os ônibus que vinham pela faixa de ônibus agora, eles têm que fazer um desvio pra desviar dos veículos envolvidos no acidente e aí junta tudo com os outros carros, que já é um trânsito muito travado. Aqui olha só a extensão, a gente vai varrendo a imagem e o trânsito complicadíssimo na Avenida Guarapiranga neste momento, perto da Ponte do Socorro. Ana Rodrigo? Muito bem.